Vou levar a minha família pra andar no Miura. E aí, Sr. Felipe. E aí, Sr. Rodrigo, tudo bem? Vamos lá, né? Aproveitar o dia. Eu moro aqui, meus 251 anos de Porto Alegre. Programatizado pelo Vetter Amor, com o apoio do Shopping Total. Muito legal. Uma conversível. Hoje eu vou tentar comprar um negócio muito importante do Gino. Será que ele me vende? O que eu vim procurar aqui, né, Gino, era... A direção. A direção, cara. Meus amigos, vocês sabem que ter um carro antigo, normalmente, traz vários problemas. Muitas alegrias, com certeza, mas vários problemas também. E é claro que o meu Miura X8 tá me trazendo muitas alegrias. Afinal de contas, tô conseguindo agora até passear com a família, como vocês puderam ver. Porém, nem tudo são flores, né? Mesmo que eu já tenha mandado arrumar um monte de coisa no carro, olha só o que apareceu. É, meus amigos, isto não é água. Isto é óleo. E tá vendo o tamanho da poça de óleo? Tá frio, né? Pois é, eu ia levar lá no Sabiá. Afinal de contas, foi ele que arrumou o carburador e muitas coisas do motor. Mas tem um outro problema que o Sabiá não conseguiu corrigir. O câmbio. O câmbio tá com dificuldade de engatar as marchas. Ele foi mexido pelo antigo dono. O antigo dono me avisou isso. E até o mecânico que fez na época morreu já, então não tinha nem como reclamar pra ele, né? E ele disse, Felipe, não tá muito bom. O Sabiá não conseguiu arrumar. E eu vou levar naquele cara que já mexe nos meus carros há mais de 20 anos. que vocês já conhecem por aqui e que ele sim é ninja e vai resolver isso pra nós. Bom, vamos lá, né? Bora pro meu mecânico. Será que você sabe onde é que eu tô indo? Bom, não tá difícil de engatar a rua. Nem a segunda marcha tá entrando mais direito. Não tem que eu vou resolver isso agora. Pois é, pra quem achou que eu tava indo lá no Dorival, se enganou. Olha onde é que eu tô indo. Na casa do doido, né? Ali tá ele! Ali tá o cara! Como é que tá, Tio Enio? Tudo bem, cara? Tudo certo? Vamos mexer na encrenca? Vamos mexer na encrenca, normal, né? O banco não tá funcionando, tá? Então só vai ficar nessa posição. Não, mas pra mim tá bom. Pois é, essa imberta tá meio estranha, né? É, não sei. É tu que é o cara que conhece aí. Olha o freio aí. Solta o freio de mão. Tá caminhando pra baixo. Pois é. O freio de mão não conseguiu resolver tudo. Já pegou. Vamos ver se anda. Não, não. Vamos lá. É! Estou bonito aí dentro, meu? Está lindo! Vou comprar para ali, hein? Cara, eu estou achando que é para a seletora. Eu também acho. Também acho que é a seletora. Não, eu também acho que é a seletora. Porque eu não engatei todas elas, meio difícil ali. Pois é, eu acho que é a seletora, sim. Mas aí eu estou na mão do cara que mais conhece, né, cara? Vamos debuiar ela. Está na mão do cara. E tem aquele vazamento ali também. Tem umas outras coisinhas e tal. Então, a hora que você terminar aqui a caravan, para quem não sabe, ele está trocando o tanque da caravan. A hora que terminar a caravan, me avisa. Eu passo aqui de novo para a gente ver junto. Certo. Tudo certinho. Valeu, tio Enio. Bom dia. Gustavo, tu veio junto dessa vez. Agora, quando a gente vem aqui embaixo do Enio e olha embaixo do carro, dá um pavor ou não? Para mim, eu não sei o que estou mexendo. Nem para mim. Ainda bem que tem o tio Enio aqui para fazer as coisas todas, né? E aí, tio Enio, como é que está? Tudo certo? Agora está certo. Achou o vazamento? Achei o vazamento. Mostra para nós. A palanca estava ruim? Era isso? A palanca aqui, eu tinha um pregado ela no lugar. Tinha um pregado ela. O que que tu fez aqui? A palanca é aqui, olha. Ah, sim. O acesso dela era bem difícil. Não, e não saía porque normalmente ela sai por cima, né? E por cima não saía, né? Antes de você desmontar essa estrutura. Não, daí eu tive que desmontar a palanca de cima, puxar para cima e puxar para trás. Aqui, olha. Tem um carrinho para tirar a tela. Ah, sim. Aí consegui tirar ela, senão eu ia ter que passar a lixadeira. Senão eu ia passar a lixadeira no carro. Não, não ia dar certo, né? Não, não. Ia dar, ia dar. Quando ele ia se soldar vendo a rua. É. Tá, mas vem cá. E o vazamento aqui? O vazamento, a princípio, é da junta do cárter, né? Da junta? É. Ah, que coisa boa. Ela corre daqui, olha. E ela ia lá para trás lá e caía na... Nessa placa ali? Esperamos que seja só isso, né? Pois é. A princípio é porque não tem vazamento nenhum. E retentor dianteiro, nada? Tudo certo. Será que não é retentor dianteiro? Não, não, não. Será que também serve bem sequitinho, eu olhei aí? É? É. Ah, que bom. Tomara que seja só isso mesmo. É, e o cara está com cola e tudo. É estranho, não é? Mas... Ah, mas pode ser, né? Aqui também tem, olha. Agora que eu estou olhando essa travessa toda torta aqui, né? Olha aqui, ó. É. Essa travessa aqui. Ah, isso aí. O que será que fizeram aí, cara? Aí, se eu for tirar o motor, botaram o macaco aqui, porque não é meio apertado. Estranho, né? É. E tem uns podrinhos aqui também. Não é nada demais. É do radiador. É bem que vai na fibra. É. Está podre a fibra, está bom. Não, mas ali é o radiador só, a chapa de baixo. É, o carro está bonito. Está bom o carro? Está bom o carro. Está bom o carro. Vai ficar bom a caixa? Vai. A caixa está boa, né? Mas é a seletora, né? Vou comprar... Vou comprar não. Já comprei. Tem um barulho atrás daquela roda lá, assim. Pois é, cara. Tu não consegue dar uma olhada nisso para mim? Não, não olhei. Eu dei uma volta e vi que tinha barulho ali. O único barulho que eu tenho. Eu dei uma quadra só para ela. Esse barulho está me incomodando. Eu achei que ia parar, mas ele não está parando, não. Não, pode ser o batendo superior lá. Tem que dar uma olhada, né? Pode ser a suspensão, né? É, algum monte de suspensão atrás. O resto está... Legal. Então está bom. Fui e voltei. Deu uma volta na quadra. Ótimo. Está bom. Já é uma vitória. É, é, é. Tá, Tio N, mas mostra aí o que estava ruim na seletora. Seletora? Folga aqui embaixo, tira. Está com folga. Está gasta essa peça. Olha. E essa seletora era original ainda, né? Sim, sim. Ela está com folga nas buchas. E aí, um milímetro aqui, pela altura aqui, não era mais uns 5 milímetros de deslocamento, digamos, né? Aí não tem como achar as marchas, né? Não, é. Aí tem que ir no tiro, né? Pois é. Eu comprei uma seletora dessas novas, mas eu comprei de uma marca bem... Não, mas não é nova, vai durar, né? Tem que aguentar, né? Isso aqui deve ter durado quantos anos. Nunca foi mexido? Não, acho que não. Para tirar, tinha que desmanchar o carro ali, tinha que desmontar aqui. Vai empurrar uma peça para um lado e do outro é tudo solto embaixo da fibra. Isso aqui é essa original Volkswagen. A fibra é que segura ela em cima ali. Não tem como tirar por cima, né? Olha aqui na fibra dessa tamanhinha ali, ó. Olha aqui, ó. Original Volkswagen. Se você olhar lá, ó. Filmar lá no meio do buraco ali, ó. Olha o tamanho do buraquinho lá, ó. Não tem? Ó. Não tem como tirar isso aqui, ó, se não... Ah, tem que desmontar, tem que desmontar. E embaixo tem um ferro, tudo ali, umas cantoneiras. É isso aí, é isso aí, homem. Vamos pegar a nova. E aí, o alternador, né? A gente não mostrou isso também. Não, não, não. Vou botar não. Vou botar um alternador de 90 amperes para garantir. Só para garantir. O original está lá ainda, é 65. Vou botar um mais fortinho. É uma loucura, né, para o barco isso aqui, né? Por quê? É assim, uma alheria, né, velho? Cara... Os negócios quadrados, soldados. Mas aí que está, né? É o que tinha. É o que tinha. Era como eles faziam. Eles podiam fazer na época. Eu acho isso muito interessante, porque mostra toda a engenharia, como é que foi feito e tal. E firme, né? É. E não se torce nada. Nada. Tem que trabalhar a suspeição só. E agora que eu estou vendo ao vivo aqui o... O quê? O tanque aqui. Ah! Eu só tinha... A enjambra do meu irmão está ali. Está funcionando. Isso que importa. Então tá. Tá, tá beleza. Boa sorte, H&N. Não, tranquilo. Está com nós. Bom, meus amigos, passados alguns dias, poucos dias, na verdade, voltei aqui no Enio para trazer o seletor que ele pediu, né? Toma aí, Enio. Comprei uma paralela. Não sei se é boa, não sei se presta. É o que tem, né? Vamos botar no lugar, né, velho? É o que tem. Deve ser melhor que aquela lá que está toda gasta. Com certeza. Essa aqui é onde eu não estou, né? Essa aqui não é folga, é férias. É, mas acontece, né? Não é isso aí. Não me pareceu ser uma qualidade muito boa. Não, mas se está nova é nova. Está justinha, né? Pode durar é menos. Tá bom. É, tu vai botar esse quadrigete aqui no meu carro? Gostei, cara. Olha aí, ó. Estão botando no outro carro aqui do lado. Não, o pulmão agora está injetado. Esse é o do outro carro, amigo meu ali. Vem cá, Enio, me conta. O que que tu descobriu lá no motor, cara? Ah, nem sei se eu devo contar tudo, né? Se eu contar tudo, eu vou demorar um pouco. Não, é só mostra aqui. Só mostra as velas. Não, mostra as velas. Não, a vela sim. A vela eu achei meio estranha, né? Que é a Volkswagen, né? Daqui a pouco... Vela curta. Vela curta, né? Vela curta. Isso não faz sentido, né? É, já não é. Não é a dela, né? Ok, beleza. Cadê o... O que que deu lá embaixo? O que que tu descobriu de vazamento lá? Ah, vazamento, cara. O vazamento maior de tudo foi o retentor. Esse troço lá, né? Vamos ver. Eu até botei fora. É, eu já montei. Eu não parei, né? Eu tirei o carro de fora. Tive que abaixar o agregado um pouco pra sair, né? Tive que soltar o filtro aqui que ele pegava aqui. Senão a gente tem que tirar o motor, né? Ah, sim. Daí eu tirei, eu ia trocar. Aí eu vi que o vazamento era na junta. Mas daí, tirando na frente, eu vi, pá, o rolamento de cima do retentor do comando tá vazando um pouco. Mas o pior de tudo foi o de baixo, né? O de baixo, viu? Eu te mandei uma foto lá, tu pode olhar depois. O de baixo tava correndo. Olha, daí ele fazia toda a volta, né? Sim, imagino. Provavelmente é só isso aí, né? Tomara que sim. Lá no comando lá, eu tirei a tampa de baixo lá também. Tomara que sim. E aqui tá essas duas velas que elas tão lá. Não curta, né? Que coisa. Focus like, é vela de fuca, né, mas funciona. Mal, mas funciona. Ok. Não te esquece de dar uma olhada também no vazamento do escape aí, que eu acho que... Pois o vazamento do escape tava todo floxo. Eu acho que eu tive que tirar o escape pra trocar. Tava floxo? Não, apertaram os parafugos. É um esquecimentozinho. Tinha dois, eu acho que tava apertado. Tem uns que tão encostados, ó. Aqui no escape em cima, né? Eu botei no lugar ele pra mim poder botar, mas eu já tô com a junta ali pra trocar. Aqui, ó. Ô, Tio Henrique, mas tu já montou, cara. Montou tudo, agora eu queria mostrar as coisas, tu não vai deixar, cara. Se quiser, cara, mas eu achei que tu não ia vir hoje, né? Não, mas eu vim, tô aí, ó. Tu me abandona às vezes aí, né? É, às vezes sim. Não, eu sinto. Daí eu montei porque tava tudo na mão, eu tinha que levantar, baixar agregado e calçar aqui e ali pra subir, pra tirar o cáter. E aí, como tava com as ferramentas tudo no lugar, já já vou montar, né? Mas o que que tu achou lá embaixo tá... Tá bom o motor lento ou não? Não, o motor tá novo, só que ele ficou muito tempo parado e tava todo oxidado nos mancalas. Tava oxidado, né? Eu tirei as fotos pra te mostrar, né? Daí, confere se é o que eu falei, né? Mas ele tava oxidado, eu sei porquê, porque tinha misturado água no óleo, cara. Quando eu comprei, o carro tava com esse problema aí, o pessoal arrumou lá. É, as bielas, o virabriquim, tava folgado ali, né? Agora tá tudo bom. Tá oxidado. Sim, tirei um casquilho, tá novo. Aí eu montei tudo, botei retentor, que aqui, o que vazava muito vazamento era nesse retentor dianteiro, a maioria dele, né? Sim. Que tu vai ver na foto também, tá chegando... Tu não esquece de botar o parafuso aqui, né? Daí pegava aqui e calava lá. A porta. Não, não, não tem nada, eu só larguei em cima. Só largou. Não, não vai sair assim. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Comprei as correias, tudo, já botava, botei o retentor aqui do comando em cima também. Ótimo, ótimo, excelente. Vamos fazer o que tem que fazer. É isso aí, cara, tá certo, é isso aí. O tio Enio me conhece, o tio Enio sabe que tem que ser feito o que precisa ser feito. Faz tempo, né? Faz tempo. Desde a pulminha. Faz 22 anos já, cara. Ah, eu vi esse dia. Não tinha visto aquele vídeo que tu falou de Santa Cruz lá, esse dia que eu olhei o vídeo, cara. Ah, o qual? Tu acredita que eu não tinha, não. Tu não te lembra? Tu tirou os pedaços da caravã lá. Que eu tirei o hotel da caravã, é. E do Velopark também, não tinha visto que tinha sido feito um vídeo, sabe? Esse dia que eu tava olhando lá, daí que eu vi, cara. Muito bacana. O tio Enio não acompanha a gente. Nem grava que esse tempo, né? O tio Enio não acompanha a gente no canal, viu? Tu viu só? Não, acompanha, mas se eu acompanhar tudo, eu não trabalho, cara. Exato, não dá, não dá, não dá, não tem como. E o problema é que eu gosto de trabalhar, né? É isso aí, tem que gostar, é, tem que gostar mesmo. Se eu ficar parado, pode... É, exatamente. Não tem como, cara. Então tá. Sempre tem o que fazer. É isso aí. Então tá, Tio Enio, obrigado, cara. Gosto de ter que fazer uma boa, né, cara? Terminando, aí me avisa. Me avisa que daí eu vou vir buscar. Não, não, é. Até o fim de semana, até segunda eu te entrego, com certeza. Show de bola. Obrigado, cara. Bom dia, amigo. Bom dia, como é que tá o senhor? Tudo bem? Chiquei, agora tô melhor. É, tá bom. Consegui terminar, mas não é um problema sério. Olha como é que o Tio Enio vai buscar peça. Olha aqui. Olha só. É chique o negócio. Tem que pagar, né? É chique o negócio. O cara não é fraco. Pra buscar peça, que bonito. O lugar é buscar lugar em Porto Alegre. O cara não. Ah, em Porto Alegre que ele vai buscar peça. Tá bom, tá certo. Eu vou fazer propaganda. Tá aí, Tio Enio, ficou bom o carro ou não? Ótimo. O que que tu mudou mais aí? Mais uma coisa? E um monte de coisa, né? Tá bom. Tá andando legal? Certo, certo. Não, tá. As marchas ficaram boas? Tudo bem, perfeito. O motor ficou mais... Deu uma comidinha? Pasamento, tudo. Deu uma comidinha ali ou não? Deu uma comidinha do lado por fora, assim, e deu certo. Tá bom. 100% agora, todas as manguerinhas novas, alternador novo. Olha aí, agora não me incomoda mais. Líquido novo. É, o óleo teve que trocar porque tava com aquelas ferrugem internas, né? Correi, dentada, correi, esticador, troquei tudo. Ah, é? Ok, fiz uma revisão, só não tirei fora o motor, só não mexendo o redentor traseiro. O redentor dianteiro também troquei os dois, tava bastando, né? Show de bola, show de bola. Na junta vazava. Posso pegar a estrada, então? Pode pegar, tranquilo. Agora eu vou, vou até a praia e volto. Vou até a praia, vou. Tem o coletor de descarga ali. Tem guincho na Freeway, né? Tem guincho na Freeway grátis. Ah, e a gente tem o número do guincheiro no descargo rápido. Quem tem carro antigo tem o número do guincheiro sempre na agenda. Olha, esses carros aí, que nem a caravana, não deixa o carro na rua. É, não. Um alicate, um rolo de arame e a rua vai embora. Esse novo não, parou, tem que chamar o guincho. Então tá. Mas o problema é que não adianta só ter o alicate e a chave. Tem que saber onde mexer com o alicate, né? Ah, tem que botar ali, já tá. E achar o parado por um tempo. É, exato. Com certeza, né? Então tá, posso levar então? Show de bola. Posso ligar ele? Pode, claro. Liga aí. Ô Felipe, tu me incomoda com o meu volante lá de Paraty Surf, né? Quando é que vai botar o volante novo aqui? Quando é que tu vai me ajudar a fazer ele? Porque eu já comprei. Diferente de ti, eu já comprei e tô começando a reformar. Só que eu preciso de uma mão pra ajudar. Não, o meu tá comprado também. Só comprou, não faz mais nada. Ah, tem que reformar ainda. Tem que reformar, claro. Eu não sou que nem tu que só compra as coisas prontas. Não é, Tiwene? Isso aí. Então tá. Vambora então. Vambora então. Ó, de cara, ainda dá pra ver que tá bem melhor, hein? Deixa eu ver o ar-condicionado. Olha aí, hein? Tudo perfeito. Tiwene é bravo. Tiwene é o cara. Não, não é, não, cara. Espera aí. Apitou a gente, a gente. Apitou? Ah, minha vez. Tiwene é o cara. Apitou a gente, a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí. E aí, digamos...